Uma área de 154 hectares na zona urbana da cidade que guarda beleza e uma riqueza ambiental incalculável O parque da cidade está dentro de uma das 10 zonas de proteção ambiental de Natal e é ainda maior que a área do parque Tem aproximadamente 400 hectares que não se pode edificar Desses 400 hectares, o município é proprietário, é dono de 154 hectares O restante pertence a particulares Ou eles preservam o restante, porque são áreas que não se pode edificar São áreas de preservação Ou eles podem passar para o município para que a gente possa ampliar a unidade de conservação e incluir todas essas áreas E também por ter essas áreas privadas que nem tudo é cercado? Isso, toda a maior parte dessas áreas não são áreas cercadas São grandes glebas Onde essas áreas sofrem pressão da expansão urbana já de bairros ordenados Em 2007, quando a prefeitura fez o plano de manejo da ZPA Também realizou um levantamento das casas já existentes Mesmo as que estavam em áreas ilegais foram regularizadas E novas construções ficaram proibidas Mas de dentro do parque, as irregularidades são visíveis Nessa área, as casas que já existiam estão expandindo os quintais em direção às dunas Os riscos são diversos Primeiro, a perda de vegetação nativa De fauna nativa Algumas são até ameaçadas de extinção Tanto de flora como de fauna E nós estamos perdendo essa riqueza natural Também, por outra situação Estamos aumentando as situações de risco Porque o solo de duna é um ambiente totalmente inadequado para a urbanização Mas Natal em si, a cidade é em cima de dunas E quando essas dunas são altas Como a maior parte dessas dunas que estão aqui nessa zona de proteção ambiental Então se aumenta as situações de risco dessas residências Nós estamos aqui no topo de uma das dunas mais altas do parque da cidade Logo aqui abaixo fica o bairro de Nova Cidade E a gente encontrou essa situação Esse morador aqui, ele cercou o terreno com vegetação nativa Vai responder por dois crimes O crime ambiental e pela obra não licenciada em área de proteção ambiental Em Nova Cidade já foram identificadas até pequenas ruas com casas em área de proteção ambiental E como não são regulares As casas não têm acesso à infraestrutura básica Como água, luz, saneamento e coleta de lixo O resultado a gente vê no alto das dunas Onde encontramos também esse pedaço de madeira Provavelmente demarcando um lote irregular Segundo o chefe de manejo do parque Este ano, cerca de 30 imóveis já foram demolidos dentro da ZPA Mas o efetivo insuficiente não dá conta de tanta irregularidade Até 2018, a gestão do parque espera entregar ao Ministério Público Um levantamento das casas que invadiram a área ambiental A gente faz a comunicação a CIMURB Que é a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo Nós nos juntamos a Guarda Ambiental, o GAAM E a gente faz a retirada de tudo que tiver na área pública Isso a gente faz a remoção O que nós estamos vendo aqui, nesse momento São em áreas particulares, de terras particulares O que está acontecendo aqui Está acontecendo em outras zonas de proteção ambiental do município